Perigos é por toda parte É bem delicado viver de uma forma ou de outra É uma arte Como tudo Cuide-se bem Perigos surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita É uma arte Cuide-se É uma arte Cuide-se Cuide-se bem Cama 50 Cuide-se claro Acredite Cuide-se temper Cuide-se Came 50 Cuide-se afar Cama 50 Cuide-se Cuide-se Em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo Música Música